Olá a todos, bem-vindos a bordo. Pra quem não me conhece, eu sou a Thaís. E no vídeo de hoje nós vamos brincar de uma brincadeira de... Torta na cara! Vai ter algumas perguntinhas pra eles aí, ó. Vamos aproveitar que as crianças ainda estão de férias. E vamos pôr eles pra gastar energia. Bora? Esse é pra Elô. Ó, compramos esse chantilly, ó, no mercado. Ele já vem pronto. E esse é pro Miguel. Torta na cara! Ó, os pratinhos já estão preparados. Quem tá preparado pra começar a brincadeira? Quem? Quem? Ó, gente, o Jackson vai explicar como que vai ser a brincadeira pra ele. A brincadeira vai ser assim, Elô. Se você acertar a pergunta que a mamãe fizer, você pega o pratinho e joga a torta no Miguel. Torta na cara. E se o Miguel acertar a pergunta, a Elô vai levar... Torta na cara! Tá bom, Davi? Fica aqui, Davi. O Davi vai ficar ali olhando. O Davi vai ficar aqui pra ir aprender. É o juiz. É o juiz. É o juiz aí. Ficou o mesmo com o enganado. Quem é o juiz? O Davi. O Davi. O Davi. É? O Davi. E aí, vamos começar? Sim! Espera a mamãe. Fala. Quem vai começar primeiro? Quem quer começar primeiro? Primeiras damas? Vamos primeiras damas, né, Miguel? Claro, tá. Primeiras meninas. Tá claro. Primeiras meninas? A mamãe é do time da Elô, tá bom? Meu papai é do time da Elô. Espera, Elô! Espera. Ela tá doidinha. Faz da torta do irmão Del. Claro. Presta atenção na pergunta que a mamãe vai fazer, tá bom? Qual idioma é falado no Brasil? Espanhol, Brasileiro ou Português? Português. Elô, dá a tortada no Miguel Aqui, aqui Elô, dá a volta Vai aqui Dá a tortada no Miguel Pera, pera Muito bem, Elô Pode limpar, Miguel Tá bom, Elô, fica aí Vem pra minha cara Mostra aqui, Miguel A Elô se vingou, viu Da tortada que você deu no bolo dela Agora é a vez do Miguel Vamos pra pergunta Faz atenção, Miguel Vamos lá Miguel, qual é o primeiro nome Do homem que descobriu o Brasil? Pedro Unha Vem Preste atenção Vou fazer uma mais fácil, meu É, vou fazer uma mais fácil, tá bom Pera aí Vamos lá, Miguel Quem nasce na Espanha é Japonês Romano E espanhol Espanhol Aê Acertou Agora é o Miguel Vai dar a tortada no Elô Vá, 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 vá 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 Vá, 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 vá Vá, vá, vá Agora é o Elô Pera, Davi Pera, Davi O Davi tá doidinho pra dar a tortada Vamos pra lá o Davi Elô Qual é a cor do tomate? Vermelho A próxima pergunta agora é pro Miguel Qual personagem do Chaves chora assim? Um é Um é Fecha o olho Outra pergunta agora é pra Eloísa Elô Que cor é a cor do carro do papai? Vermelho Vermelho Vá, Elô 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 Agora o Miguel, vamos ver Pera, Davi Vai, Miguel Vamos lá Como se fala Bom dia Em francês Miguel Presta atenção Vai, Miguel Como se fala Sorvete Em inglês Espírito Fecha o olho, Elô Fecha o olho, Elô Fecha o olho, Elô Vai Agora, Elô Eloísa Qual é a cor Da camiseta do Miguel Isso aí, vai Dá nele, Elô Dá nele, Elô Se o Davi errar Vamos lá, Miguel Presta bem atenção Presta bastante atenção Quando está chovendo Qual objeto que a gente pega Para não se molhar Eu quero que você me responda Este objeto em espanhol Para a água Muito bem Muito bem Guarda chuva 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 Caramba, Elô Cadê a Elô, gente? Está perdida Vai, Elô Pega aí Pera aí Agora Pera aí Pera aí Elô, vamos lá. Qual é a cor do vestido da Barbie? Elô da Barbie! Vai Elô, acerta o Miguel. Elô assim, Elô. Cultura assim, Elô. Miguel, vamos lá. Como se fala buenos dias em português? Bom dia. Fecha o olho, Elô. Fecha o olho, Elô. Abaixa as mãos assim. Abaixa. Vai gente, vamos ver. Não, não, não. A pergunta é do Davi agora. Vai Davi, prepara o prato. Davi, oxe. Ah gente, o Davi está se escondendo. Ah, ele não quer. Ele não quer, Miguel. Ele não quer, Miguel. Deixa. Agora, vamos perguntar. Se o Miguel acertar, atortar vai ser numa outra pessoa, tá bom? Tá. Vamos lá. Quem nasceu em São Paulo? Varna é Carioca, Gaúcho Paulista. Paulista. Ta. Êêêêê. DaMiguel, Miguel, Miguel! vai lá de novo vai lá de novo agora é o Davi gostou gente o Davi não gostou vai vai o Davi jogando o Miguel vai pera ai Davi mamãe vai perguntar pro Davi qual o nome da sua irmãzinha pequena Davi Davi qual o nome do papai Davi não olha presta atenção você vai levar torta você quer levar torta qual o nome da sua mamãe Davi Davi dá uma tortada no Nailô dá uma tortada no Nailô Davi no Miguel no Miguel porque o Miguel que te deu isso mesmo e bom pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado antes de finalizar o vídeo gostaríamos de pedir a todos vocês para se inscreverem no canal deixar o like ativar o sininho vocês gostaram do vídeo de hoje? avisa pro pessoal fala lá pessoal vocês gostaram? oi tchau tchau nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau.